Bem-vindo de volta, gente. Agora vamos desmontar essa máquina aqui. Eu vou simular uma situação onde você vai ter comprado todas as peças isoladas e vai montar agora em casa, ok? Vamos desmontar aqui rapidinho. Dois parafusos do HD. O motor, só puxar aqui o HD. Desconectar o cabo SATA de força, cabo SATA de dados, HD está solto. Tirar o cabo SATA da plataforma da mãe. Só vou aproveitar para mostrar para vocês a desmontagem, tá bom? Mas o importante para a gente é a montagem mesmo. Tirei aqui o cabo SATA do DVD. Vou tirar o DVD agora. Dois parafusos também. Que nem o HD. Paradinho aqui. Vou tirar aqui, ó. Puxar o DVD por trás. Detalhe. Em alguns gabinetes que são mais curtos... Não precisa dar muita visão, não. Só para poder ver aqui melhor. Em alguns gabinetes que são mais curtos, está vendo? Não vai dar para tirar esse DVD antes de tirar a fonte. Está simples. Primeiro tira a fonte e depois tira o DVD. Sem nenhum problema. Bom, vou tirar essa fonte aqui. Vou desconectar o cabo de força da fonte. Que está plugado lá na flaca mãe. Essa fonte aqui tem o conector P4 também. Eu já falei... Já expliquei para vocês nas aulas anteriores, teóricas. E aqui era o cabo de energia que estava no DVD, no HD, perdão. Tirei também. Vou tirar o cabo de energia, ó. Que está no DVD. O cabo SATA original, diretamente da fonte. Ou seja, eu soltei todos os cabos que saiam da fonte. O DVD, para o HD, para o conector de fonte da placa mãe e para o conector P4 da placa mãe. Deixa eu virar aqui, ó. Para vocês verem a retirada da fonte. Bem simples também. Sem nenhum mistério. Só desaparafusar aqui os parafusinhos. E puxar. Eu vou desconectar logo os conectores de painel frontal, tá bom? Esse cabo SATA aqui, ó. Era o cabo SATA de dados do DVD. O que está aqui ainda, eu esqueci de tirar. Vamos puxar o DVD. Esse DVD aqui não está saindo. Será que ele só sai pela frente? Deixa eu ver aqui. Por que ele não está saindo? Bom, o parafuso não tem nele. Ele deve sair pela frente. É, tem gabinete que é mais chato, tá gente? Tem gabinete que... Que dá um pouquinho mais de trabalho. Só tentado. Não, sai assim, sai assim. É só, é só jeito, só. Então, o nosso DVD também está meio empoeirado. A gente aproveita para pegar e dar um pincelzinho assim, tirar a poeira dele. Prontinho, sem nenhum problema. Então, bota aqui o DVD. O cabo SATA dele. Vou tirar os pincelzinhos de memória. Um e dois. Tá? Joga as aletas. Deixa eu virar para cá. Puxa as aletas para o lado. E puxa o pincelzinho. Puxa para o lado. Puxa o pincelzinho. Conectores do padrão frontal. Esse conector aqui é o USB frontal. Esse aqui possivelmente é o som. Deixa eu ver. É o som, ó. Áudio. Pode vir escrito áudio ou sound. S-O-U-N-D. Sound em inglês. Então, USB e som frontal já saíram também. Só restou os conectores mesmo do painel frontal. Deixa eu ver um pouquinho mais para a luz aqui, ó. Tá? Eu vou retirar todos eles. Desmontar. É só puxar. Detalhe. Não puxa pelo fio. Você vai arrebentar. Puxa no conector. Segura aqui, ó. Não puxa por aqui, não. Ok? Aqui um speaker. Um alto-falante. Prontinho. Já soltei aqui todos. Esse daqui, ó. São os cabos que vêm do painel frontal do computador. Tá bom? USB. Som. E os fiozinhos do botão de ligar o computador, né? O do reset. Só tá faltando agora tirar a placa-manha. Muito molezinha também. Placa-manha e também o processador, né? Ainda tá aqui nela. Observe um detalhe. Esse processador aqui, ó. Já tava até na hora, realmente, de dar uma empezinha. Cheio de poeira. Até bom a gente gravar essa aula com essa máquina. Que já... O direito da uma empezinha que tá na roda mesmo. Então, tirei esse aqui. Vamos ver, a gente tem outro aqui. Parece que tem mais um último aqui. Pronto, já saiu. Pronto, já saiu. Só que uma retirada, com sucesso, também. Então, aqui a gente ficou. Ah tá, ainda tem o espelho da placa-manha, tá? Esse espelhozinho que você compra vem junto. Bom, então, já separei tudinho. Ah não, me dá falta separar aqui, ó. Tirar o... O processador. Isso. Então, vamos tirar. Pra isso, deixa eu só pegar aqui uma... Uma coisa aí que vai me ajudar. Essa espuma aqui, que vem dentro da caixa da placa-manha, que não você compra. Então, é só a gente... Rodar as aletas pro lado. Um pouquinho pegado, porque já tá com bastante poeira, né? Normal, natural. E depois, puxa com cuidado, tá? Não sai arrancando, não. Não danificar nada, tá? Vai vendo onde solta. Esse aqui tá dando um pouquinho mais trabalho. Esse último, esse aqui soltou. Soltou, soltou, soltou. Esse aqui tá dando um pouquinho mais trabalho. Vê com cuidado aqui, que pode tá prendendo ele. Não precisa ter pressa, não. Fazer com pressa vai estragar uma... Uma peça aí, que pode te custar 100, 200 reais. Então, melhor fazer devagar. Agora, parece que pronto, soltou. Então, o cooler saiu. Então, tava imundo, né? Bem suji mesmo. A sombra, a sombra aí. Deixa eu um pouquinho pra trás pra onde dá a sombra. E aqui dentro, tá o processador, enfim. Joga pra baixo. Puxa pro lado. Vou desmontar tudinho. Vou separar tudo. Pra gente simular que comprou tudo. Acabamos de comprar tudo, né? E vamos montar. Então, agora já tá tudo separadinho. Na próxima aula, então, a gente vai... Eu vou só dar uma arrumada aqui. Vou limpar essa poeirinha. E na próxima aula, a gente, então, faz a... Explicar, né? Cada peça dessa. E na outra, aí sim, a gente vai montar o computador. Ok? Até a próxima. Até a próxima.